Olá galera, aqui é a Sandy com mais um vídeo para vocês, dessa vez eu fiz uma transformação no sim, espero que vocês gostem, ele ficou muito bonito, se gostarem ative o sininho e compartilhe o vídeo, tá bom? Se inscrevam também no canal, um beijão e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você é golden, golden Você é honesto, você é glorioso Me odeia do que eu me assinei Just hope that I could show you Você é golden 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 Yeah, you're golden You know it Yeah, you're golden 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 Ten on jeans, broken jeans In my pocket Golden thing Round my neck Like a locket Got your name in my mind Cause you cut it You cut it You're golden, golden Honestly, you know it Me odeia do que eu me assinei Me odeia do que eu me assinei Just hope that I could show you You're golden, golden Honestly, you're glorioso Me odeia do que eu me assinei Just hope that I could show you You're golden You're golden You're golden You're golden You're golden Yeah You're golden Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.